Você quer conhecer um pouquinho mais desse universo maravilhoso aqui? É o universo Kaoa Sherry? Nossa, então você tem que vir aqui na Kaoa Pisa, aqui na Avenida Amazonas, número 7700, para conhecer essa maravilha, para conhecer a oitava maravilha do mundo. Esse carro é conhecido como oitava maravilha do mundo. Esse aqui é o 8, o Tiggo 8. Aqui são três motores e aqui dentro você tem aproximadamente 317 cavalos de potência. Tiggo 8, pró-híbrido, plug-in, três motores, 317 cavalos, oitava maravilha do mundo. Tem a Lexa, comando de voz. Aliás, daqui a pouquinho eu vou te mostrar aqui um dos comandos aqui da Lexa. Você consegue comandar o carro todo, baixa vidro, sobe vidro, liga ar-condicionado, desliga ar-condicionado, abre teto, fecha teto, tudo pela Lexa. É realmente muita tecnologia embarcada aqui nesse Tiggo 8. Esse carro está à pronta entrega, sabe quanto? A partir de... Não, calma, calma, que eu não vou falar agora não. Vem cá, deixa eu te mostrar. Vai do lado de lá e eu vou daqui. Nós vamos te mostrar aqui um dos comandos aqui de voz pela Lexa para abrir aqui, por exemplo, o teto solar. Vem comigo, olha aqui, olha. Bom, eu vou comandar aqui o teto solar. Aqui eu consigo comandar vidro, ar-condicionado, enfim, todos os opcionais. Olha só, hein, para abrir o teto solar, olha aí, olha. Estou escutando. Alexa, abrir teto solar. Ok, abrindo. É, a hora da gente divulgar o preço para você. Olha, amigão, tudo isso... Eu não dá para te mostrar tudo que o carro tem, você tem que vir aqui, mas tudo isso a partir de R$ 239,990 aqui na Caoa Pisa. Vem para cá. Vem cá.